política agora, porque o dia foi agitado em Brasília, a Câmara escolhe ainda hoje um nome para saber, para ser indicado ao cargo de Ministro do Tribunal das Contas da União. Antes a gente vai dar a hora certa agora, 10h56, o repórter Bruno Pinheiro acompanhou a movimentação lá no Congresso e traz as informações agora para a gente. Bom dia, Bruno, bem-vindo. Oi, Cláudio, tudo bem? É você, um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação. Hoje, o segundo dia de legislatura aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é igual aquela aula inaugural ontem, né? Hoje a atividade vai começar real, né? Não tem de ficar de conversinha, não. Agenda cheia. E logo na parte da manhã já começou uma discussão. A estrutura, Cláudia, que foi utilizada ontem na eleição da mesa diretora, no qual Arthur Lira foi reconduzido à mesa diretora, é a mesma estrutura, a mesma urna ali, o equipamento de votação que será utilizado nessa eleição, indicando o ministro no Tribunal de Contas da União. Entre os nomes está a deputada Soraya Santos, o Fábio Ramalho, de Minas Gerais, que não conseguiu a reeleição, e o Jonathan Jesus. Então, é esse nome que eu disse, o último, o Jonathan Jesus, é um nome que tem a simpatia de Arthur Lira, para ser indicado a ministro do Tribunal de Contas da União, e a Soraya Santos, que é uma deputada ali, aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma mulher de confiança de Valdemar Costa Neto, que foi referendada, inclusive, naquele jantar, que nós até chegamos a contar aqui, como foi um pouquinho essa articulação. Soraya Santos está fazendo uso da fala, neste momento, aqui no plenário, na minha direita, aqui na verdade, e essa discussão é o convencimento, né? A maioria simples é necessária, sim, estará eleito, então, o novo ministro do Tribunal de Contas da União, que fica até os setenta e cinco anos, e vai receber aproximadamente quarenta mil reais de salário. Então, só para a gente entender, ao todo, são nove cadeiras, e são seis cadeiras escolhidas, indicadas no Congresso Nacional. Então, existe uma divisão aqui entre o Salão Verde e o Salão Azul, no Senado. Então, hoje, somente uma vaga, e é uma disputa acirrada. O que chama a atenção é que Ramalho, que não conseguiu se eleger lá em Minas Gerais, e se reeleger, melhor dizendo, é do MDB, e o MDB não está oferecendo nenhum apoio ao deputado, que é candidato a essa vaga, então, do Tribunal de Contas da União. Ele acabou tendo o apoio de outros nomes, mas não do MDB. A gente vai aguardar, então, essa votação, quando, de fato, vai iniciar até agora somente esses discursos, a fim de conseguir esse convencimento de conversar até com os novos deputados que chegaram ontem. E vamos aguardar o resultado, então, o novo ministro, que será escolhido ainda hoje aqui na Câmara dos Deputados. Cláudia. Ô, Bruno, e ainda aí na Câmara dos Deputados, o presidente reeleito, Arthur Lira, anunciou os integrantes da mesa diretora, né? E no Senado, Rodrigo Pacheco também deve anunciar aí essa nova equipe? Justamente, é importante renovar, né? Até diante de diversos acordos que foram realizados nas últimas horas, a fim de Rodrigo conseguir ser reconduzido. Então, essa articulação, Cláudia, é claro que entra à mesa diretora quem vai estar ao lado ali de Rodrigo nessa condução, né? Então, é importante. As reuniões, as últimas reuniões, a nossa equipe aqui na Capital Federal conseguiu levantar algumas informações. A vice-presidência não vai alterar. O senador veneziano Vital do Rego vai continuar. A CCJ vai continuar com Alcolumbre. Alcolumbre, Cláudia, que foi um nome importante nessa articulação de Rodrigo, porque havia até um entendimento que se Rodrigo não chegasse no último final de semana, haveria até uma substituição de Alcolumbre, mas Alcolumbre foi realmente o cabo eleitoral de Rodrigo aqui nos corredores do Congresso para tentar resgatar essa confiança, colocar o entendimento para fazer alguns acordos. Então, Alcolumbre vai continuar. Só para quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, a Comissão de Constituição e Justiça isso é muito importante aqui da casa, porque antes de levar em plenário, é discutido lá na Comissão de Constituição e Justiça e lá que está Alcolumbre. Então, isso tudo a gente relembra quando o ministro da Suprema Corte, André Luiz de Mendonça, foi indicado, indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Alcolumbre segurou até quando ele conseguiu, na reta final, realizar uma sabatina de André Mendonça. Isso a gente consegue ver então a autonomia que tem a CCJ, que vai ficar então com Alcolumbre. E aí a gente lembra que Rogério era o candidato de Valdemar Costa Neto. A legenda é muito ampla lá no Senado Federal. Só que diante desses acordos, Rogério e a legenda, cerca de 14 senadores aparentemente vão ficar sem espaço na mesa diretora de Rodrigo, que foi reeleito até por ser uma oposição, claramente não haverá um certo espaço. Os apoiadores, os aliados de Lula vão ter um espaço também na presidência e na vice-presidência lá do Senado. A gente vai aguardar oficialmente essa lista ser confirmada. Bruno, e ontem aí no dia da posse, o senador Carlos Viana, que a gente entrevistou ao vivo aqui contigo, inclusive no jornal, anunciou que vai deixar o Partido Liberal e vai se filiar ao Podemos. Qual foi o motivo dessa troca? Olha, Cláudio, eu tive uma conversa com o senador Horas após esse anúncio. Ontem ainda ele esperava, na verdade, que não fosse divulgado ontem, porque essa alteração vem no sistema eletrônico. E como é no sistema eletrônico, não consegue se estimar se hoje, amanhã ou na parte da tarde, enfim. E acabou justamente sendo divulgado numa plataforma eletrônica a saída ainda ontem. Com quem eu conversei hoje já, na parte da manhã, me disseram que o interesse de Carlos Viana em ter uma saída não tem nada com a vitória ou a não vitória de Rogério, uma derrota aqui no Congresso, que era algo já sendo articulado. E é claro que seria um espaço lá dentro de Minas Gerais. Seria muito mais por uma questão regional do que o entendimento aqui no Congresso. O senador que ajudou Jair Bolsonaro, inclusive no segundo turno, com agendas lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e agora tem uma saída, né? Já no mesmo dia, foi uma coincidência, na verdade, após a derrota de Rogério, o senador Carlos Viana anunciou a saída. Então, olhando já em dois mil e vinte e seis, o que é a sua reeleição. Então, lá dentro de Minas Gerais, a legenda de Valdemar Costa Neto está muito ampla e, com isso, dificultaria esse planejamento do senador em uma reeleição. Então, já de olho nessa articulação, porque é muito normal, né, Cláudia? Encerra uma eleição, já começa a olhar a outra eleição. É importante ampliar essa articulação, esses aliados. Então, o senador resolveu já fazer essa alteração. Segundo o que eu ouvi, não houve nem uma complicação, nenhum desentendimento, é só uma questão regional. A gente vai aguardar isso se concretizar. Haverá, inclusive, uma entrevista coletiva que ainda não foi confirmada o dia e nem a hora. Muito bem, a gente continua aguardando, então. Obrigada, bom trabalho para você por aí, Bruno.